Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Chubu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje eu vou falar sobre ajuste fino de iscas, novamente, alterações de iscas. Agora a gente está chegando no inverno, e com a chegada do inverno, os peixes tendem a não se expor tanto, ou ficar mais nas camadas mais profundas, o peixe tem a tendência de ficar um pouquinho mais lento. Então tem todas essas nuances que a gente precisa entender e de repente adequar, caso a gente queira, uma isca a esse comportamento. De repente você não precisa trocar de isca, de repente aquela isca boa que você tem, você consegue ajustar ela para ter um comportamento legal que te atenda nessa época. Então tendo em vista isso, basicamente a gente vai mexer em que? Em flutuação da isca, tá? Então quando a gente vai mexer na flutuação, a gente automaticamente tem que pensar em flutuação e equilíbrio dessa isca, ok? Às vezes você pode fazer uma alteração de flutuação super simples. Vamos pegar aqui as iscas da água desse estojo. Uma alteração de flutuação super simples. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma... Cadê uma bora? Uma bora que está aqui embaixo. Uma bora. Uma das alterações mais fáceis de a gente fazer, não vamos considerar essa isca desse jeito agora, tá? Vamos esquecer as garotas aqui. Uma alteração que a gente pode fazer de flutuação, simplesmente é colocar um snap maior ou dois snaps, né? Ou seja, a gente coloca um snap aqui solto, órfão, e aí vai usar nosso snap nesse segundo snap. Isso vai fazer com que a isca fique mais pesada, mas mais pesada um pouco pra frente. Isso já basta pra você? Ela vai ficar mais lenta de subida? Isso ajudou? Beleza, acabou. Paramos por aí. Não precisa alterar mais. Não, Shibu, eu preciso de alterar ela sem perder o equilíbrio dessa isca. Eu quero manter o equilíbrio. Então você tem que começar a mexer em garatea, tá? Ah, então você provavelmente vai ter que aumentar as duas garateas e testar essa isca, tá? Por que eu falo testar? Porque às vezes você... Essa isca, por exemplo, a boraia é assim, né? De repente você coloca e aumenta as duas garateas, ela vai ficar muito esticada e você não vai gostar. Então você tem que testar. Ah, então eu tenho que colocar uma garatea a mais aqui, uma a menos aqui, por causa da flutuação. Então você vai acertar este ângulo, tá? E aí já vem a questão de que você pode fazer o ajuste também na angulação, no equilíbrio dessa isca, além da flutuação. Alterando essas duas crianças ou eventualmente aqui, né? De repente você quer colocar ela assim, você pode deixar uma garatea mais leve atrás, colocar uma garatea mais pesada aqui e um snap maior na frente. Quer manter neutro? Aí depende do equilíbrio original da isca. Por exemplo, a boraia já é assim. Então para eu neutralizar ela mais, eu tenho que aliviar um pouquinho aqui e pesar um pouquinho ou aqui na frente ou aqui. E tudo isso a gente vai fazendo e testando na água, tá? Então, por exemplo, essa boraia, eu deixei ela mais lenta e mais esticada do que o normal. Ela, o normal é assim, essa daqui tá assim. Eu gosto desse equilíbrio. Mostrar outra isca. Agora pro inverno. Olha aqui, camarão doido com garatea maior atrás e uma garatea ainda maior no meio, tá? Por quê? Porque eu ganho, além de arremesso, eu ganho que ela vai afundar um pouco mais rápido pra essa época do ano. E sempre que você fizer isso, pessoal, tomem cuidado com os tamanhos, porque as iscas têm, elas não são todas as iscas que aceitam grandes mudanças nas garateas e que continuam trabalhando. Às vezes você vai colocar uma garatea muito grande aqui atrás e ela vai matar o nado da isca, tá? Porque ela vai criar rastro demais. Então ela vai frear essa isca, vai impedir, de repente, o movimento de rebolar dela, de nadar, né? Então, tem que ter essa consciência também. Deixa eu colocar ela de volta aqui no lugar dela. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma Sushimino, tá? Da Sumax. Uma isquinha difícil de achar. Muito boa. Porém, ela é bem leve e ela não é esticada. E ela é uma meia água de floating, né? Então, o que eu fiz? Eu acabei colocando uma garatea um pouquinho maior atrás que me deixou ela como esticada, né? Nessa posição, que eu gosto muito. Ah, Shibu, isso daí só se aplica a iscas de meia água, iscas de barbela? Não, pessoal. Não. Você pode, se você quiser. Isso tem sempre pessoal de cada um, né? Caramba. O que tá fechando? Não deixando fechar. Essa garatea aqui da canivete que não tá deixando fechar. Poxa, mestre, ajuda aqui. Pronto. Você pode, por exemplo, deixar um estic mais lento. Que é o que muita gente, sem querer, faz na Bonnie. Que é uma Bonnie original com garatea original. Aí, muitas pessoas de praxe, vem e já trocam garates, colocam garates mais fortes na Bonnie. Então, essa Bonnie, ela vai ficar um estic de flutuação mais lenta. Não vai ser mais um jumping stick. Ela vai ser um estic de flutuação mais lenta. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Se essa mudança que você tá fazendo é consciente, beleza. Eu acho que a Bonnie, o X, né? O plus que ela tem, o chamariz dela, é o trabalho original dela. Porém, não é errado o cara chegar e trocar. Desde que consciente que tá modificando essa isca. Né? Ó, eu quero deixar... Como o Pierre, lá do Rio de Janeiro. Ele tem uma Red. Vou pegar essa Raptor que dá no mesmo. Né? Ele tem uma Red que ele colocou uma garatea bem grande atrás. Bem grande. É uma garatea que eu nunca usaria. Mas pra ele funciona muito. E ele, Xibu, é assim que eu gosto. Assim eu tô pegando o peixe e é assim que tem que ser. E ele está certo. Porque essa é a verdade dele. Ele conhece onde ele tá pescando. Não adianta eu que tô aqui a 400, 500 quilômetros dele. Ficar da internet falando, olha, não. Você tem que fazer desse jeito. Você tem que fazer daquele jeito. Não existe isso, pessoal. Né? Ficar cagando regra. Não existe. Cada um conhece a sua peculiaridade. Às vezes a gente sugere. Pierre, e aí? Funciona? Já tentou trabalhar na original? Poxa, tentei. Mas assim pega mais. Então, beleza. É assim que você tem que usar. E assim funciona pra qualquer um. Tá? Então, tomem cuidado com receitas prontas. Milagre. Esqueça, pessoal. Esqueça. Busque, como eu sempre falo. Busque o conhecimento de várias fontes. Peneire, peneire, peneire. Veja o que se aplica. Experimenta. Ver se vai se identificar com você. E aí sim você coloca em prática. Aí sim você propaga o conhecimento. Tomando cuidado na hora de propagar o conhecimento de uma forma responsável. Quando você está falando de uma esca alterada. Sempre fala, olha, eu alterei. Porque aqui funciona assim. Não sei como é que funciona aí. Tentar não virar um cagarregra da vida. Beleza? Um abraço. Até a próxima.